É do mesmo clube que o Arthur Zanetti, então compete junto, treinou junto a vida inteira e certamente isso faz diferença. Você tem um campeão olímpico em casa, todo dia ao seu lado, te dá um empurrãozinho a mais e agora o Lucas aí finalista na prova de argola. O que a gente vai ver daqui a pouco são provas simultâneas e a gente começa primeiro com elas, naturalmente. A gente vai começar a prova feminina das assimétricas com Elisa Hemmerle, da Áustria. André João? Essa prova de paralelas aí vai ser bem disputada. A gente tem duas ginastas aí com bem semelhantes em nível de dificuldade. Olha, a gente vê o técnico se aproximar ali do aparelho porque ela vai fazer um movimento de largada e retomada. É uma exigência da série, agora ele errou. Ela deveria ter continuado para o outro lado, não conseguiu chegar na vertical e sofreu a queda. A paralela também é um aparelho complicado, principalmente nas finais, porque cada atleta gosta da barra de um jeito, né? Tem atleta que gosta da barra mais seca, tem atleta que gosta mais úmida e mudou a regra agora aí para esse tempo de queda. A atleta, ela tem 30 segundos para retomar o aparelho e se em 60 segundos ela não voltar a fazer a sua prova, a prova é considerada terminada. Aí ela fez um giro com uma pirueta na parada de mãos, vai para a saída, saiu em duplo mortal chicado, a prova bem executada, teve ali, cumpriu com as exigências do código, mas a queda já desfavorece a atleta logo no início, né? Ela lamenta ali realmente porque foi uma boa prova, né, André? Tinha uma execução bem firme, conseguiu iniciar bem a prova, ela começou ali na barra mais baixa, pegou o impulso, foi a parada de mãos, aí já voou da barra baixa para a alta, retornou a barra inferior, vinha bem, mas infelizmente ali no meio acabou sofrendo a queda. Então, também vai ser despontuada aí em um ponto, já que nesse momento acabou indo para o chão. Bacana a imagem que a gente pôde trazer para você, né, com uma câmera dentro basicamente ali da estrutura, mais abaixo, mostrando de um ângulo original, diferente, a participação da austríaca, a primeira finalista e do alto, você está vendo a movimentação, a gente vai ter Brasil, Brasil na verdade abrindo, primeiro a se apresentar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.